Bom dia, equipe da TV Sudoeste em frente ao Departamento de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica aqui de Pato Branco, onde está sendo realizada, organizada uma verdadeira força-tarefa para fiscalização aqui em Pato Branco, com a participação da Polícia Militar, também do Depatran, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, equipes que vão estar circulando pelas ruas de Pato Branco, manhã e tarde de hoje, amanhã, também segunda-feira, eles estarão trabalhando nas ruas para garantir que todas as medidas estabelecidas no novo decreto sejam cumpridas. Que medidas são essas? Pessoas que foram encontradas, forem encontradas na rua sem máscara, serão multadas, estabelecimentos comerciais que estiverem abertos, descumprindo as medidas também serão penalizados. Então, a gente percebe uma grande força-tarefa aí sendo montada, organizada, para que em Pato Branco seja realizada a fiscalização, garantindo, então, o decreto, o cumprimento do decreto que foi publicado pelo município de Pato Branco, pelo prefeito, na noite de ontem. Nós lembramos que da meia-noite de ontem até as 5 horas da tarde de segunda-feira, Pato Branco está em um lockdown parcial, né? Apenas supermercados, serviços essenciais podem estar abertos, né? Farmácias, postos de combustíveis, indústrias apenas com 50% da sua capacidade de funcionários. E agora o pessoal já está saindo aqui da Vigilância Sanitária de Pato Branco para realizar essa fiscalização na área central e em outros bairros de Pato Branco.